Música Eis que vem pão sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho há de vê-lo Em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Mudará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Vamejantes como fogo São seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais alto do que a neve Seus cabelos celestiais Fez que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Jogará o mundo inteiro Com justiça e retidão Com justiça e retidão Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Ele se encontra Ele se encontra Com justiça e retidão